Esta música que tivemos de ouvir agora, antes de começar, de determinada altura, aparecia-me aquela música, se calhar a maioria de vocês não é desse tempo. O filme Top 10, lembra? Foi Tom Cruise, uma das músicas da arte, o era o Baby Long, e havia ali alguns acordes que me faziam lembrar esta música. Eu quando venho assim para estes eventos, felizmente são cada vez mais, e com cada vez mais pessoas, sinais destercos. Tento sempre inspirar-me num tema, até porque quando eu toco tambor, ou quando faço vocalizações, tento afinar numa determinada vibração, que tem a ver com o tema que eu trago para mim próprio e partilho convosco. Daí este bocadinho, que às vezes prolonga-se um bocadinho mais, ou três vezes não. E o tema que eu hoje queria trazer aqui para a roda, mudou de três ou quatro vezes, desde que aqui estive, que não é muito normal. Eu normalmente na viagem que faço a casa até aqui, já venho com um tema definido, depois aqui desenvolvo, mas na verdade desde que aqui cheguei, eu quando chego aos locais, e eu vou reparar que eu olho muito para vocês, quando se sentam aqui, a ver a energia da voz, a ver a vossa própria energia, e a decu ao tema. E na verdade hoje, existem várias energias, hoje o grupo está com energias um pouco diferentes, normalmente há uma energia comum, hoje está um bocadinho diferente, o que é natural também. E esta música, tirou-me dúvidas, decidiu por mim o tema que eu irei escolher e que vocês poderão também desenvolver. que é onde é que pertencemos. Quando eu era miúdo, lembro-me de ter três anos, quatro anos de idade, eu já contei isto algumas vezes, estar na varanda de minha casa, olhava, na altura suponho que seria Marte, ou Vénus, uma estrela muito brilhante, um planeta, mas para mim uma estrela, e lembro-me de perguntar, quando é que me levas para casa? Eu aqui não me identifico, e é verdade, os primeiros anos da minha vida nunca me identifiquei muito com este planeta. Quando eu digo os primeiros anos, vamos dizer os primeiros 30, 40, vá... E o que me fez identificar com este planeta foi o xamanismo. O xamanismo mostrou-me que este planeta é maravilhoso. Não digo que não tenha pontos a trabalhar, todos nós sabemos que tem, mas o planeta é fantástico, acho que é um laboratório de experiências, qualquer coisa, basta dar uma volta ao mundo, e como vocês sabem, eu já dei uma, e tive essa felicidade, e em cada esquina encontramos uma surpresa enorme. Coisas que as fotografias não fazem justiça, coisas que eu estar a contar, ou alguém estar a contar, não fazem justiça. E às vezes não é preciso ser as cataratas do Niagara, ou ser o Grande Canyon, às vezes é o sorriso de uma criança no meio do nada, e este planeta é muito maravilhoso. A natureza é maravilhosa, e os animais, as plantas são maravilhosas. E às vezes perguntam-me, aonde é que nós pertencemos? Nós, os seres humanos. E aquilo que eu vos vou dizer, se calhar não é muito fácil de entender, mas quando vocês o entenderem, significa que deram mais um passo na vossa evolução. Porque demorou muitos anos para mim entender isto. E agora é mais fácil de entender, há mais informação acessível, facilmente conseguimos aceder a fontes que nos podem explicar melhor. E portanto, se calhar, aquilo que eu vos vou dizer, não sendo entendido hoje, pode ser entendido mais rapidamente, porque eu não sei de onde esperar 40 anos para perceberem isto, mas o ser humano de facto não é nativo deste planeta. Ok? Não é. Originalmente o ser humano não existia no planeta, e sob a forma humana existem muitos seres. Todos nós olhamos uns para os outros, e vemos-nos como humanos, e é assim que tem de ser. Porque se nos víssemos na nossa forma original, a chamada Torre de Babel continuaria viva. Porque cada um de nós representa uma tribo, representa uma nação, representa uma raça. E quando nós tomamos uma medicina, vocês sabem, eu trabalho também com a medicina, nós vemos-nos exatamente como somos, vemos-nos exatamente de onde vier. Um dos conselhos que nós damos na toma de medicina é não olhar para os feios, se não estivermos preparados para eles. E então quero-vos dizer que saber de onde somos faz parte do nosso processo. Saber de quem somos faz parte do nosso processo. Aliás, na boa verdade, esse é o processo. É relembrar quem somos. É relembrar de onde viemos. E relembrar porque é que estamos aqui. Todos nós vimos com diferentes missões. Elas não são muitas. São três ou quatro missões, na verdade. A missão 1 é crescer. É tomar consciência de quem somos. É termos uma perceção de quem somos. A missão 2 é ajudar os outros a fazê-lo. Ok? Reparem, temos duas missões importantíssimas aqui. Saber quem somos e ajudar os outros a saber quem são. Depois temos a terceira missão. Que é ajudar os outros que não querem saber quem são. Ok? E esses que não querem saber quem são, precisam saber porque é que não querem saber quem são. E isso é o trabalho mais difícil. E estão a ver que a coisa vai complicando. O primeiro é saber quem somos, é relativamente fácil. Ajudar os outros a saber quem são, já a torna um bocadinho mais difíceis. Ajudar aqueles que não querem saber quem são, ainda complica. Mas o quarto, como imaginam que é o mais complicado de todos. É, na verdade, aqueles que sabem quem são e que tentam evitar que os outros saibam. E, na verdade, em tudo na nossa vida isso acontece. Pode ser um marido, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um amante, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser o chefe que está no trabalho, pode ser aquele empregado chato que chateia o chefe, ou o chefe que chateia o trabalhado. Há sempre alguém que tenta impedir. Às vezes consciente, outras vezes inconscientemente. Então, o desafio de hoje, para a roda é muito simples. É tentar perceber, tentar definir o nosso papel no meio disto tudo. Tentar perceber, neste momento, qual dos quatro papéis nós estamos a conseguir trabalhar. Porque eu acredito que cada um de nós está aqui. E eu repito, novamente, aquilo que o oixo diz. A partir do momento que me tornei iluminado, não conheci ninguém que também não o fosse. Portanto, eu sou um Guerreiro da Luz. E, a partir do momento que me tornei um Guerreiro da Luz, nunca mais conheci ninguém que também não o fosse. Eu parto do pressuposto que todos vocês são Guerreiros da Luz. Parto do pressuposto que todas as pessoas que eu conheço, conheci e vou conhecer, são Guerreiros da Luz. Agora, se eles, o são ou não, isso já não é uma questão minha, entende? É uma questão de cada um. A pessoa pode até nem ligar nenhum a isso. E, portanto, para mim, vocês são todos Guerreiros da Luz. Aliás, só o facto de estarem aqui, neste dia de tempestade, neste dia de vento, chuva e frio, prova que, de facto, vocês são Guerreiros porque deixaram o conforto das vossas casas e vieram aqui. Mas um Guerreiro da Luz trabalha para si próprio, trabalha para os outros. E, quando falamos nos outros, falamos também naqueles que, provavelmente, são Guerreiros, não da Luz. E esse é também o nosso trabalho. Ser da Luz significa respeitar o livre-arbítrio. Ser da Luz significa respeitar o timing, os ciclos naturais. Muitas vezes, nós somos uma semente e somos enterrados. Não vemos luz à nossa volta. Estamos ali dentro, no meio da Terra, quase sem respirar, sem ver luz, com medo. O que é que nos vai acontecer? Mas foi preciso desse período, foi preciso desse bocadinho para que nos transformássemos em algo. E esse algo começa a crescer, a ganhar um tronco, a ganhar ranhos, a ganhar folhas, a ganhar frutos. Então, aquelas pessoas que não são ainda, ou que ainda não se percebem como Guerreiros da Luz, são pessoas que também o são, à sua maneira. E que, a seu tempo, irão, muito provavelmente, rever-se também como Guerreiros da Luz. O que simplesmente significa respeitar o livre-arbítrio. E fazer sempre o melhor para todos. Às vezes é difícil. Às vezes nós decidimos fazer o que é melhor para nós. Eu também o faço, todos nós. Ainda estamos em trabalho, estamos em processo. Mas quando pensamos fazer o que é melhor para todos, também estamos a fazer o que é melhor para nós. Então, esse também é o segundo passo. O primeiro passo de Guerreiro da Luz é respeitar o livre-arbítrio. Respeitar o timing. Respeitar os ciclos. Respeitar o tempo do universo. O segundo é ter essa capacidade de fazer o melhor para todos, onde nós estamos incluídos. Quando escolho aqui o vosso discurso, ou aquilo que vos vou dizer, tento fazer um discurso que seja o melhor para todos. Não o melhor para mim. Nem sempre consigo, obviamente. Quando eu estou com alguém num relacionamento, a minha principal preocupação deve ser o que é melhor para todos. E às vezes o que é melhor para todos é estar. Às vezes é não estar. Outras vezes é vamos ver. Mas nunca pensar só no que é melhor para mim ou no que é melhor para o outro. Porque aí estamos a perder o nosso poder. O nosso poder é o que é melhor para os dois, ou para os três, ou para os vinte. O que é melhor para nós. E vamos fazer então este trabalho hoje. Hoje vamos fazer uma espécie de meditação interior. Onde vamos chamar os nossos guias espirituais. Onde vamos chamar os nossos ancestrais. Os nossos xamãs tribais. As nossas fontes de sabedoria. E vamos pedir para que essas fontes, esses seres de luz, nos clarifiquem. Qual destas quatro partes de mim, eu necessito neste momento reforçar. Se é o conhecimento de mim. Se é ajudar os outros a conhecerem-se melhor. Se é ajudar aqueles que ainda não percebem o seu papel no meio disto tudo. E também ajudar aqueles que percebendo o papel, provavelmente estão a obstaculizar. Eu costumo dizer, não é preciso gostar de animais. Não é preciso fazer bem os animais. Ou menos não fazer mal. As pessoas podem até nem gostar de animais. Eu conheço pessoas que não gostam de areia nos pés. E por elas punham cimento nas praias todas. Eu conheço pessoas que não gostam de calcar terra, erva. Por elas punham botão. Aliás basta irem espinho e verem que aquilo é só cimento de todo lado. Isto foi um ataque. É incrível o que a nossa sociedade hoje faz às cidades. Cada vez menos espaços verdes. Cada vez, com a desculpa da limpeza da floresta, destroem árvores e depois não repõem. Cada vez mais o ser humano se mete dentro de buracos, de carros, de apartamentos, de cimentos, de muros, de botão. E há pessoas que gostam disso. Há pessoas que gostam de sentir essa segurança do botão. E, portanto, não vou dizer que eu compreendo, mas, se calhar, ao tentar compreender, posso tentar mostrar a essas pessoas um ponto de vista diferente. O quanto é bom sentir a areia dos pés, quando estamos na praia, o abraçar uma árvore, o falar com um gato, o ele ronronar no nosso colo. Esse bocadinho, não tentando impor a minha opinião, mas mostrando um novo caminho, um novo ponto de vista. Este é o trabalho que eu vos sugiro. Vamos começar, então, por fazer aquele exercício habitual, fechar os olhos. Quem quiser deitar-se, pode deitar, fechar os olhos, relaxar o seu corpo. Ou então, podem deitar-se apenas quando sentirem essa vontade, essa necessidade. Fechar os olhos. Vamos sentir o ar que está à nossa volta, como se fosse plasticina, como se fosse algo pastoso, como se fosse, assim, um líquido pastoso. Podemos até mexer um pouco as mãos, mexer um pouco a cabeça e sentir alguma resistência no ar. Porque, de facto, esse meio envolvente, também ele é matéria. O ar não é vácuo. O ar tem uma existência. E quando nós falamos, quando nós cantamos, quando nós tocamos tambor, nós enviamos ondas, enviamos vibração por essa matéria que nos rodeia. Então, vamos senti-la e vamos inspirá-la. Estamos a respirar essa energia, essa matéria que nos rodeia. Estamos a fazer uma espécie de osmose. Recebemos oxigênio. O libertamos de óxido de carbono. E esse oxigênio faz com que as nossas células estejam vivas. Vamos começar a imaginar um grande deserto. Um grande deserto onde é possível ver a Via Láctea. A Via Láctea que tem esse nome porque, antigamente, antes de haver a luz elétrica e as cidades, olhava-se para o céu e as estrelas pareciam leite derramado. Tal a quantidade das estrelas que nós vemos no céu. Só vamos imaginar esse leite derramado no céu. Nós deitados nas areias do deserto. Apesar de ser de noite, a areia é quente e aconchega-nos. E vamos pedir às estrelas para que nos enviem, desde lá de cima até nós, até nós cá em baixo, deitados no deserto, que nos enviem as vibrações que afinem a nossa essência. ções? e Fusion e e e é ch e e e e Agora réi Boa He' adorah He' a He' adorah Ora He' a He' adorah Oh ai Se inscreva no canal 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 E pedimos E agradecemos A sabatoria E a capacidade E a usar E a usar E a vontade E a usar E a usar E a usar Sábigo, corajoso, com fé, amor, do divino. Música 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 Música